Boa noite. A população de Salvador enfrentou hoje um dia de caos. Bancários, comerciários e outras categorias fizeram protestos. Ônibus foram atravessados na pista em vários pontos da cidade. Sem transporte, muita gente teve que caminhar para tentar chegar ao trabalho. No início da manhã, dezenas de pessoas tiveram de caminhar pela estrada do Derba. O motivo? A falta de ônibus. Os coletivos pararam ao longo da via. Tive que descer do onde para vir andando, pela estrada do Derba. E estou vindo aqui para a Vista Alegre para ver se eu consigo pegar uma van até o hospital do subúrbio. Só fizeram parar o carro, não disseram nada e, tipo, todos desceram, começaram a descer. Agora são 10 para as 7 da manhã. Como a gente pode ver, os veículos estão tendo que subir aqui pelo passeio para conseguir fazer a ligação entre a BR-324 e a base naval. Os pontos estão cheios de passageiros à espera dos ônibus porque os coletivos pararam de circular aqui na região da estrada do Derba. Trabalhadores faziam a troca dos pneus furados. A passagem pelo passeio foi improvisada pela Transalvador e pela polícia militar. William diz que andou cerca de 4 quilômetros da estrada do Derba até a avenida suburbana, pois estava em um dos ônibus atravessados na pista. O rapaz conta que pegou o ônibus em Fazenda Coutos e ia para Barra, quando tudo aconteceu. Cinco motoqueiros pediu para que parasse o ônibus. A princípio, a gente ficava com medo, ficamos com medo, achando que era assalto, né? Só que aí não foi assalto. Eles mandaram atravessar o ônibus e aí um deles aí furou o pneu do ônibus. E aí houve aquele tumulto e eles falaram, não, a gente não viemos assaltar. Apenas queremos só que pare o ônibus. A pista fechada causou um grande engarrafamento sentido base naval. A situação foi ainda pior na avenida suburbana. Lá nenhum ônibus circulou. Os micro-ônibus foram uma das poucas alternativas. Os pontos também estavam lotados. Todo mundo perdeu de surpresa e até agora ninguém deu uma posição de nada. Estes passageiros preferiram ficar dentro do veículo. Eles estavam ali desde as 5 horas da manhã. Mais de 2 horas parado aqui. Desde 5 horas da manhã. Desde 5 horas da manhã que nós estamos parados aqui. E o que eles disseram a vocês? Até agora nada. Aqui um ônibus também foi atravessado no meio da pista e precisou da presença do batalhão especial da polícia militar, além da Transalvador, para ser retirado. Segundo o motorista, que tem medo de mostrar o rosto, tentaram queimar um ônibus. A gente tinha saído da garagem aí e uns 10 a 15 elementos fortemente armados obrigaram a gente parar e atravessar o ônibus na suburbana aí. E eles mandaram a gente sair do veículo, abandonar o veículo e fugir. Entendeu? Aí eles furaram os pneus do carro e tocaram fogo no carro aí. Aí a população depois que apagou o carro. Apagou o fogo do carro. Está um caos. As manifestações também aconteceram em outros pontos da cidade, como São Cristóvão, Largo do Tanque e a região da Undina, onde pneus foram queimados. Lá, estudantes da UFBA aderiram às manifestações. Algumas das principais estradas estaduais que ligam a capital à região metropolitana também tiveram trânsito interrompido, como a Via Parafuso, em Camassari. Por volta das oito e meia da manhã, os comerciários começaram as manifestações no centro da cidade. Dezenas de pessoas saíram em caminhada pela Avenida 7. Alguns comerciantes nem abriram. Muitos baixaram as portas a pedido dos manifestantes. Os bancários atrasaram em uma hora a abertura das agências do centro e das grandes cidades do interior. Na entrada dos bancos, faixas de protesto. Eu não esperava isso não. Meu esposo faltou hoje o trabalho para poder vir resolver um problema e nem esperava. Se eu soubesse, eu não tinha nem vindo para cá hoje, né? Nós não iremos ficar calados diante de uma ameaça muito clara aos nossos direitos. Além dos bancários, previdenciários e comerciários, os professores também aderiram à greve geral. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores em Educação, diversas escolas estaduais e municipais suspenderam as aulas nesta terça-feira. A confusão gerada no trânsito do centro da cidade deixou muita gente irritada. Cesse ano do direito de trabalhadores de se deslocar para sua casa, seu trabalho. Eu estou agora atrasado para buscar minha filha no colégio e eu estou impedido de me locomover por conta disso aí. A CUT, central única dos trabalhadores, informou que não tem nenhuma relação com a tentativa de incêndio aos ônibus. Os sindicatos informaram que amanhã não vão fazer paralisações. A CUT, central única dos trabalhadores, informou que não tem nenhuma relação com a tentativa de incêndio aos nossos direitos.